O município rodoviário federal fazendo comando, fiscalização de alcoolemia, aqui na região de Ibi Iguaçu, na BR-101, utilizando o etilômetro passivo, a pessoa sopra sem encostar a boca ou só conversando e o equipamento já detecta a presença ou não de álcool. Caso seja confirmado de vermelho, aí o condutor é separado e é feito o teste com o etilômetro aferido pelo Inmetro e homologado. Vários veículos já foram flagrados com o condutor alcoolizado.